Você com o Buganza, é no ar mais um Cidade Alerta, é quinta-feira, é dia de jogo do Brasil, é dia de Hexa que tá chegando, é dia de festa, de comemoração, é o Cidade Alerta na Conexão Catar, curtindo o clima da vitória do Brasil, 2x0 em cima da Sérvia. A gente não poderia começar o programa de hoje diferente, entrando no clima, clima da torcida que tá feliz, clima da torcida que gostou do resultado, que gostou do futebol do Brasil, pessoal pelos bares de Londrina festando, pessoal em família, em casa, comemorando, fazendo churrasquinho. E o Cidade Alerta vai também pelas ruas da cidade acompanhando essa festa, a imagem é ao vivo, pessoal agora tá batendo aquele papo ali, né, falando como é que foi o jogo, curtindo ali os melhores momentos ao vivo, a gente confere a festa pelas ruas de Londrina. Ana Contato tá comigo, Ana, boa noite. Oi, Buganza, a gente tá aqui, olha, no meio de uma baita comemoração, viu, o pessoal tá animadíssimo aqui no bar, o pessoal que resolveu acompanhar essa estreia do nosso Brasil contra a Sérvia fora de casa, veio pra cá, veio pra cá, por esse bar, e olha, teve até fila, viu, muita gente perdeu o comecinho do primeiro tempo, porque ficou na fila esperando do lado de fora, mas, ó, nada que atrapalhasse a alegria da galera, pessoal animadíssimo, o primeiro tempo foi meio duro, né, primeiro tempo, o pessoal tava na expectativa, o gol não veio, mas depois, no segundo tempo, no segundo tempo, deu pra desengasgar aquele grito, tava preso na garganta, fazia tempo, né, dois gols e o segundo foi lindo demais, foi um boleio, uma bicicleta, eu não sei, porque eu não entendo muito de futebol, eu só entendo de comemorar, e o pessoal por aqui também comemorou muito, 2x0, pra que essa estreia do Brasil seja assim, ó, com o pé direito, e o pessoal, jogo terminou agora, mas, ó, o pessoal continua no bar aqui, viu, eu acho que aí não vão embora tão cedo, vão comemorar essa estreia de vitória, viu?